Opa! E aí galera, beleza? Eu espero que sim galera! Eu vou fazer um vídeo aqui bem diferente aqui do que eu tô acostumado a trazer pra vocês, beleza? É, eu vou tá fazendo comparativo aqui do BlueStake e o GameLoop, pra quem não conhece, o GameLoop aí é um emulador que não suga tanto recurso do seu PC ou notebook, beleza galera? É, eu vou tá logando aqui numa conta alt aqui do Zabuzan, na qual eu tô fazendo alguns infernais aí pra tá pegando tapete, né? Então, e resolvi mostrar pra vocês aí porque antigamente eu não conseguia ficar com dois emulador no meu PC sem sugar tanto recurso. O que seria o recurso? Do que que você tá falando, Boruto? Galera, é o meu processador, o meu processador, é... a minha memória RAM e tudo mais. É, eu tô aqui com... com... um editor de vídeo ligado, eu vou desligar ele que ele consome bastante pra fazer um teste justo. Não, não quero salvar nada, só fecha. Beleza, fechei aqui o... o emulador. Beleza, fechei. Ó, o GameLoop logou, galera, logou. Só pra tá mostrando pra vocês que tá tudo bonitinho aqui, ó, GameLoop logado. Deixa eu ver aqui, qualidade alta, qualidade de sombra alta. É, vamos ver aqui também, qualidade alta, sombra alta. Beleza, galera, os dois emuladores ligados. Vou tá mostrando aqui pra vocês, beleza? Beleza, eu vou dar uma explicação rápida aqui do que que está acontecendo na minha tela, nesse momento. CPU, galera, é o meu processador. GPU, galera, é a minha placa de vídeo, beleza? Memória, é... a quantidade de memória que eu tenho aqui no meu PC hoje, são 20GB de memória RAM, beleza? Beleza, então, é, nesse momento aqui, ó, o GameLoop tá usando 4% aí e, às vezes, quase chegando a 5%. Vai, vai, galera, 5% da minha CPU, beleza? Do meu processador. Galera, 6%, porque ele fica alterando, ó, ó, ele fica descendo e subindo, tá vendo, ó? Mas não tá passando de 6% e nem chega a aparecer 6% aqui. Nesse momento, é, o BlueStake tá usando 32%, aqui, ó, chegou a 33%, beleza? E, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só a CPU, galera, o tanto de que ele tá consumindo do meu processador. Aqui, ó, na parte da memória, você está vendo que o BlueStake tá usando 289MB, beleza, galera? Já o, o, o GameLoop tá bem parecido, 282MB. Então, galera, querendo ou não, ó, ele consome menos memória, um pouquinho mais, consome menos e usa menos processador. Então, se você tem um processador aí, é antigo, ruimzão, é, um notebook antigo, talvez o GameLoop vai abrir o seu lote mobile aí, bem melhor do que você esteja usando o, um, um, um BlueStake da vida, beleza? É, é, sobre o consumo de energia, você está vendo aqui, ó, é, o GameLoop tá, tá moderado aqui, ó, muito baixo. E, já o BlueStake, galera, é muito alto, moderada. Então, galera, ele consome bastante energia, enquanto mais energia, é, o programa consome, mais, é, mais, mais, mais da sua CPU ele gasta. É, até complicado falar, porque não é a minha área, mas, mesmo estudos aí que eu faço, sempre aí na internet, né, é, o tanto que, tipo assim, é, o tanto que o, o, o BlueStake gasta de energia, o tanto que ele suga, galera, é o mais processamento ele vai, ele vai gastar, beleza? Beleza? Então, é disso que eu tô falando, ó, ele tá aqui, ó, uso de energia muito alto, o tanto que ele tá sugando aqui da minha CPU. O que que é a minha CPU? Galera, CPU é o seu processador, beleza? Beleza? Então, galera, vamos supor, é, eu tenho oito núcleos, então, vamos supor que aqui ele já tá usando bastante dos meus núcleos, beleza? Então, acho que vocês me entenderam, vamos supor que tu tenha quatro núcleos, é, o BlueStake, se tu usar ele, e mais o Google, já vai começar a dar aquelas lagadas no seu PC, tá ligado? Então, vamos supor que tu não conseguiria ter esse tanto de página aberta aqui, ó, durante uma gravação, durante estar jogando e tudo mais, a não ser se tu tenha um i5, um i7 aí, mas isso daqui é pra galera que tem notebook antigo, PC antigo, o meu PC também é antigo, galera, mas, é, ele tá aí com uma quantidade boa de memória RAM, pra você aí que quer, é, fazer essas, essas paradas que eu tô fazendo aqui, ó, abrir várias páginas, fazer as coisas aí, com mais velocidade, tal, Instala umas memórias RAM, que vai ficar suave Recentemente aí, é, eu chamei um técnico aqui em casa pra ver o que que tava acontecendo no meu PC, que ele tava precisando formatar direto, tava dando uns erros, chato Então, ele resolveu os problemas aqui, e me aconselhou comprar um SSD, galera, então, eu vou tá comprando um SSD, então, vai ficar top a máquina, beleza? Você está vendo aqui, galera, o tanto que o Google consome de memória, olha, tá vendo? Então, só o Google tá consumindo mais do que os dois emuladores juntos Então, galera, se você quer, é, ter uma eficiência aí, é, com seu emulador aí, jogando no Lorde Mobile, galera, eu aconselho você estar usando o BlueStake, mano, é muito rápido, muito rápido mesmo, então, é, desculpa, É muito rápido mesmo, dá pra você, é, é, abrir seu, 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 seu joguinho aí, que é o Lorde Mobile, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, ó, em recomendados aqui, os jogos mais baixados no Game Loop, galera, e acreditem, o Lorde Mobile está dentre eles, ó, o PUBG Mobile é o primeiro, Call of Duty é o segundo, Free Fire é o terceiro, Lorde Mobile, galera, tá em quarto, então, mano, é um emulador que muita gente usa pra jogar, e creio eu que muitos chineses usam esse emulador aqui pra jogar, galera, muito mesmo, muito gringo também Então, galera, pra você aí, que quer, é, é, mais eficiência aí, usa o, Game Loop, beleza? Pra baixar é bem fácil, mano, você vai escrever aqui, ó, Game Loop, ou só acreditar, cá na descrição da live que eu vou deixar aquele link maroto pra você, beleza? Galera, chega de enrolação, já dei a explicação mais ou menos aí pra vocês, eu acho que deu pra vocês entenderem que o Game Loop suga menos da sua CPU, então, vai gastar, é, vai gastar menos memória RAM, vai gastar menos uso do seu processador, vai gastar menos energia, e vai te dar, é, mais desempenho Então, creio eu que vale a pena você estar testando, a única, o único contra é que ele não tem, é, macro essas paradas, mas pra mim, não, não tem muita diferença, tá ligado? Porque eu não fico usando macro pra fazer as coisas, eu tô aqui pra ter, tá fazendo, vamos supor, ah, pra fazer FG, deixar o emulador aberto durante o dia inteiro pra tá pegando missão mais rápido Pra tá vendo se alguém vai me atacar, pra me escutar, é isso, galera, é pra você jogar, beleza? Então, é isso, expliquei pra vocês aí, um pouquinho sobre o Game Loop, vale a pena você estar baixando, beleza? Clica na descrição aí que eu vou deixar o link, e queria pedir pra vocês estarem me seguindo aqui, galera, no Facebook É só você ir lá no Facebook, escrever Bjorn Boruto, ou clicar na descrição também, que eu vou estar deixando o link E estar me seguindo no Instagram também, galera, pra quem não conhece, é, eu tenho o Instagram, o Elton É, o Elton Underline YouTube, então, é só me seguir lá, galera, faz ela boa pra gente E aqui, galera, a gente tá com 2.7 milhões de inscritos 2.7K, desculpa, milhões, as ideias, quem deram, 2.7K de inscritos, 2.7K de inscritos Galera, mano, a meta é bater 3K, galera, eu tô muito ansioso pra esse momento Eu sei que eu não tenho postado bastante vídeos, não tá tendo conteúdo pra tá postando direto Mas eu vou tentar ficar o mais logado possível Pra tá postando vídeo pra vocês, beleza? Vou voltar a fazer vídeo de rali Então, creio que muita galera gosta E futuramente aí a gente vai tá, sim, fazendo algumas defesas pra vocês É só crer pra ver, galera Então não esquece de divulgar o nosso canal aí E deixar aquele like aí pra incentivar a gente Tá postando mais vídeos pra vocês Chega de enrolação E fui, galera, forte abraço Fiquem com Deus E bebam água Usem máscara Fui!